Cara, se a gente for analisar os nossos últimos jogos, acho que tem sido legal por a gente estar levando poucos gols e por não estar mais perdendo. Se a gente tivesse com essa sequência desde o início do campeonato, com certeza a gente estaria entre os quatro. Mas a gente sabe também que ainda é pouco pelo que a gente quer, então não adianta só não perder, mas a gente tem que buscar mais vitórias ainda para que a gente consiga encostar no G4, que é o objetivo de todo mundo, é o objetivo do Wanderlei Luxemburgo, nosso professor, e ele tem passado isso sempre para a gente. Mas o legal é que o time está lutando demais, até contra o Operário, infelizmente por erros dos árbitros, do nosso ponto de vista, a gente acabou não conseguindo a vitória e nesse último contra o Vasco a gente buscou até o último e realmente no último minuto a gente conseguiu o empate. Então mostra que o time está lutando, está querendo com todas as forças. E agora a gente precisa, precisa e vamos fazer de tudo para que a gente consiga uma sequência boa de vitórias para nos encostar de vez no G4. Cara, é só ver o que a gente fez em campo quando os torcedores estavam, como tu bem falou, duas vitórias e um empate, mais um empate que no nosso ponto de vista seria uma vitória se não fosse todos aqueles episódios que aconteceram. Então realmente a torcida dá um apoio fora do sério, fora do normal, que nos ajuda a correr mais, nos ajuda a buscar o gol a cada momento, nos ajuda a estar mais concentrado defensivamente. Então que eles vão em grande número dentro do que é permitido para nos apoiar como eles sempre fizeram. Cara, a Arena do Jacaré é muito legal de jogar porque é um estádio bem próximo ao campo, o Independência também, em relação a isso é muito parecido. É que as condições do gramado hoje do Independência são infinitamente superiores àquele da Arena do Jacaré, até porque não teve o tempo de ser trabalhado o gramado. Mas se o campo estivesse bom lá na Arena do Jacaré também seria bom para a gente jogar lá e creio que a diretoria, juntamente com a comissão, decidiu jogar no Independência pelo fator gramado. E no momento que o Cruzeiro está, de não perder e está conseguindo fazer resultados bons, eu acho que um gramado de qualidade só tem a nos ajudar. Não, é de fundamental importância porque a juventude ela te dá um gás quando tu precisa, a experiência ela consegue acalmar. E o bom de tudo isso é que o professor ele consegue mesclar bem e ele consegue passar tranquilidade para os mais novos e motivar os mais experientes, né? Que não é uma coisa fácil fazer isso e ele tem conseguido fazer, né? Como sempre fez na carreira dele, com bastante eficácia. E eu acho que está sendo muito bom para o Cruzeiro isso, né? Porque o Cruzeiro tem jogadores prometentes aí para os próximos anos. E é só ver essa sequência aí dos últimos jogos, a gente mantendo isso, né? Imagina se fosse isso desde o início do campeonato, com certeza o quadro seria bem diferente. Mas ainda tem tempo e a gente vai fazer de tudo para que a gente esteja no G4. Cara, qualquer jogador que fique fora, né? Que está jogando é sempre uma perda importante para o elenco. Mas é como eu acabei de falar na pergunta anterior. O professor ele tem conseguido motivar os jogadores mais experientes e dar tranquilidade para os mais jovens. E tanto é verdade que ele tem utilizado muitos jogadores, praticamente o elenco inteiro. E todos têm conseguido dar uma contribuição muito importante. Então eu tenho certeza que ele vai escolher os jogadores certos para substituir os que não vão poder estar. E vão corresponder à altura. ... ... ...